Seja bem-vindo à nova loja Jeep Daru Gilapa, é isso mesmo, atenção Zona Oeste, para tudo e preste atenção que é neste final de semana que você vai sair com o Jeep Zerinho, então vamos conhecer a loja? Loja novinha gente, tudo novo pra você com as melhores condições, o melhor atendimento, o que é bacana que aqui você vai encontrar plano Next Jeep, tem troca com troco, traga o seu seminovo, ele vai ser muito bem avaliado, eu tenho certeza disso, e olha, Compass tem a cor que você quer, Renegade tem a cor que você quer também. Agora detalhe, você quer comprar um Compass, você é pessoa física, traga o seu carro, eles estão pagando tabela FIP no seu carro, na troca de um Compass 2019, 2019, pensa num carro bonito, vem fazer um test drive e sentir a potência, além do design desse carro, curtiu né? Vai namorando a loja? Vai namorando porque vale a pena você vir pra cá e fechar um excelente negócio, anota o endereço, Avenida Hermana Maquete 656, telefone 377-3100. Jeep Daru Gilapa, recém-inaugurada, vem aproveitar as melhores condições pra você.